Minha amiga e meu amigo, hoje eu vou tirar a erva da minha cebola, ó, tá vendo isso aqui? É cebola, agora acabou o inverno, acabou a geada, acabou o tempo frio e veio um dia bonito de sol, já choveu, então nós vamos tirar as ervas para a cebola crescer, aproveitar o clima. Ali eu tenho ervilha, ó, tá vendo? É alho, todo esse carreiro. Aqui são ervilhas, é assim. E ali, aqui, ó, favas mais adultas, já estão até ficando com flor, já as plantei há mês e meio, mais ou menos. Um pouquinho da vida da roça, pegar sol, esquentar, é bom, pisar na terra, daqui a pouco já dá até para pisar na terra. Olha o cachorrinho, gente, eu venho aqui, abriram o portão, ele entrou, coitado, ficou aqui. Junto com os outros, não quis mais ir embora. Olha, ele é dois, agora já são três. Olha lá, olha lá o da casa. Olha. As ervas são muitas e se deixar essa erva toda, a cebola nem dá. Já está até dando cabeça, ó. Está vendo? O cubo já está dando, olha aqui. Depois vai chover de novo, eu ponho um aduzinho. E ela vai dar umas cabeças. São boas, são aquelas cebolas brancas. No Brasil, nem me lembro dessa cebola branquinha. Aqui tem muito para pôr na salada. São doces, são doces. São muito boas, não precisa escaldar, não precisa ficar com aqueles negócios para tirar o agro, sabe? Já vai direto na salada. É muito boa. Olha meu alecrim, como está lindo, todo florido, ó. Viu? Ele gosta do frio. É o contrário dos outros. Obrigada, até o próximo. Até o próximo.